Contribuintes de qualquer idade poderão fazer o CPF por e-mail e de forma gratuita. Essa medida foi tomada pela Receita Federal para evitar aglomerações em meio à pandemia do coronavírus. Para solicitar a confecção do documento, é necessário enviar por e-mail os seguintes documentos. Documento de identificação, que pode ser o RG, a carteira de trabalho ou o passaporte. O título de eleitor, que esse é opcional, o comprovante do endereço e uma foto de rosto, do tipo selfie, segurando o documento de identificação. Esse documento deve estar aberto, mostrando frente e verso, onde deverá aparecer a fotografia e o número do documento legível. Aqui no Rio Grande do Sul, o e-mail para envio dos documentos é o atendimento rfb.09 arroba rfb.gov.br TV Câmara, a tela da cidadania. Yeah.